Sobrancelhas, uma boa aposta é a despigmentação. Mas antes da gente decidir qual o melhor método para ser aplicado, você precisa prestar atenção nas dicas que a repórter da Lumelo vai trazer para a gente agora. Se liga! Todo mundo sabe que a nossa sobrancelha é a grande responsável por trazer personalidade ao nosso olhar. E é por isso que muitas mulheres têm aderido ao procedimento estético da micropigmentação, que nada mais é do que o desenho definitivo da sobrancelha. O problema é que o procedimento não é tão barato assim, e muitas vezes para fazer as fases de volta com o espelho, é preciso gastar dobrado. Eu estou aqui com a Cheyenne, que está quase pronta já para começar o processo de despigmentação dela. Cheyenne, o que é que te motivou a vir aqui? Então, faz cinco anos que eu uso micropigmentação e ficou uma pontinha indesejada, por isso que eu vim aqui hoje retirar. E foi pensando em corrigir problemas como esse, que Silvana começou a perceber que sempre viam, né Silvana, demandas como essa para o teu consultório. Exatamente. Então, a procura por procedimentos de despigmentação se tornou muito comum, depois de surgirem várias técnicas de micropigmentação. Desde a maquiagem definitiva, aquela utilizada, o mesmo pigmento de tatuagem, que esse é bem mais difícil de remover, bem como os pigmentos vegetais. Como a moldura do rosto é a sobrancelha e ela identifica a tua personalidade, o que acontece? Algumas pessoas vêm corrigir uma falinha, uma pontinha que ficou mais grossinha, uma pontinha que ficou maior do que a outra, que ficou mais alta ou que ficou mais baixa. Então, surge essa necessidade das correções. E como funciona esse processo da despigmentação? Através de um equipamento à base do eletrocautério, que é um aparelho que emite uma eletricidade, é possível corrigir através desse mecanismo de ação que provoca uma leve queimadura superficial na pele, ocasionando uma cicatrização em uma semana, essa pele estará totalmente restaurada e corrigida esse pigmento. Na maioria das vezes, apenas duas sessões é o suficiente para a pessoa ficar super satisfeita. E tem alguma contraindicação? A única contraindicação é se a região estiver com um processo inflamatório, o paciente estiver com virose, conjuntivite. Então, aí a gente espera esse processo passar para poder fazer a despigmentação. Mas é muito procurado porque se utilizava antigamente, que eu digo há 20 anos atrás, a sobrancelha definitiva com o pigmento da tatuagem. E isso inviabilizava demais o processo de despigmentação. Música Música As recomendações, não usar loções com álcool nessa região Não usar cremes com ácidos durante uma semana nessa região Evitar piscina, praia, sol e banho quente Essas são as recomendações O que é que pode passar nessa região? Apenas uma pomada regeneradora para proporcionar uma hidratação E facilitar a saída dessa crostinha que fica Mas o procedimento é super tranquilo, rápido e indolor Então daqui a uma semaninha, olhos novos, sobrancelhos novos É, vou ficar top agora Olha aí, o olhar é tudo, hein? É ou não é, minha gente? Ó